Boa noite a todos. Responsabilidade, não, hoje eu tô fazendo a segunda voz, né? Gente, meu nome é Paulo Moraes. Eu conheço o Ricardo há quase 20 anos. Quis a vida que a gente se encontrasse morrendo atrás do sonho de um outro doido que viveu aqui em Vimeira durante algum tempo. Nosso querido, salgoso professor Orlando, fundador da FAO. A gente se conheceu lá. Nós éramos, assim, numa distância pequena de turmas, mas aí, com esse espírito empreendedor, meio, né, todo mundo sabe como o professor Ricardo é, ele tratou uma pícola e foi cuidar de alguns planos e voltou um tempo depois pra concluir o curso. Nesse meio tempo, eu já tinha me formado eu já tinha saído, eu tinha passado um concurso no Colégio Tarajão do Camargo e já tinha dado tempo, inclusive, de ser contratado pela faculdade onde eu havia me formado na FAO. Então, quando o Ricardo retornou, ele se trancou o curso, retomou o curso e com esse espírito dele, é óbvio, né, ele acabou sendo monitor da disciplina de empreendedorismo. porque, por sinal, era a disciplina que eu ministrava. Então, eu tive a honra de ter tido o Ricardo colega no começo e depois o Ricardo aluno e monitor, depois de algum tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele insiste em me constranger, dizendo que eu fui professor dele, né. Eu acho que eu sou só uns 10 anos mais velho que ele. Eu não poderia ficar espalhando essas coisas desse jeito. Mas é olhando para o professor Orlando que eu vejo uma semelhança muito grande da vida do Ricardo e que me deixa honrado de ser um amigo antes de ser qualquer uma dessas outras coisas. A grandeza do professor Orlando tornava ele, o falecido professor Orlando, tornou ele um grande homem, um grande educador, e um grande empreendedor, porque ele nunca teve medo de que os alunos dele fossem maiores do que ele. Pelo contrário. Não que isso fosse uma tarefa fácil. Ele tinha quase dois metros de altura. Mas, como empreendedor, como educador, como homem, era difícil encontrar alguém como ele. E essa grandeza, essa generosidade, criou uma geração de empreendedores. Eu e o Ricardo, e mais alguns que a gente poderia apontar, somos frutos dessa geração. Essa grandeza da vida do professor Orlando eu vejo na vida do Ricardo. É uma grandeza de não ter medo de que as pessoas que andam com ele cresçam. Sem limites. Que alcancem o quanto que elas puderem alcançar. A gente vê pelo teor do livro que não há medo em compartilhar aquilo que ele descobriu, desenvolveu, aperfeiçoou, testou, mostrou na prática como funciona. Como funciona bem. Basta ver os alunos, as videoaulas, alguma coisa que está nas redes sociais. Mas, para quem está aqui, para quem, enfim, acompanha, é só para as redes. Você sabe do que eu estou falando. É coisa que realmente funciona. E não funciona porque a gente torce para que funcione. Funciona porque realmente é eficaz. E eu acho que parte dessa eficácia tem a ver com essa generosidade que existe na vida do Ricardo. De compartilhar o que ele tem com as pessoas que o acompanham. E é por isso que eu vejo esse brilho da vida do Ricardo brilhando na vida de todos os alunos aqui da Enxiu. Então, esse livro, ele não representa só uma publicação, uma teoria ou o relato de uma metodologia. Ele representa uma homenagem à educação. A educação dos grandes educadores, daqueles que não têm medo de que seus alunos se tornem maiores do que ele. Eu, como professor, estou cheio de orgulho hoje. Está aí meu aluno, maior do que eu. E eu só posso dizer, Ricardo, obrigado pelo convite. Obrigado por esse livro. Eu acho que ele mesmo precisava disso. Tem gente trabalhando com carinho num projeto que provisoriamente está apelidado como Primeira Bilingue. Eu acho que o sonho de todo mundo que aprende o idioma é poder usá-lo, poder conversar. E a gente não tem, assim, estatísticas de quantos falantes de inglês nós temos aqui em Lima. Eu não digo nem fluentes, eu digo de comunicantes. E a ideia é a gente mapear isso, criar hubs de comunicação, mostrar para o Brasil, para o mundo, que coisas muito interessantes estão acontecendo aqui, com uma base metodológica muito forte que funciona e que com certeza pode atrair a simpatia e a participação de muito mais gente. Então, eu digo que esse livro é o que a gente comemora hoje, mas como semente ele é uma semente muito promissora de coisas ainda maiores que podem acontecer intensidade. Se Deus quiser vai acontecer e é por isso que eu fico feliz de saber que pessoas como o Ricardo estão aqui fazendo essa diferença junto com tantas pessoas brilhantes como ele, assim como vocês. Obrigado. Era isso. Aplausos 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 Aplausos